oi pessoal tudo bem hoje gostaria de mostrar pra vocês aqui como comprar um domínio muito barato aqui nesse site chamado nameship não sei se vocês conhecem mas é um site bastante conhecido aí o pessoal que trabalha com sites e compram domínios o domínio aqui o valor pago em dólar mas vale muito a pena se comparado com os sites brasileiros aí como a hostgator o preço fica muito em conta certo vamos usar como exemplo aqui esse produto da hotmart chamado gerenciagram vamos ver se esse domínio está disponível funciona vamos lá se domínio como exemplo esse domínio está disponível em várias extensões uma delas a ponto clube que inclusive eu tenho uns tem um site aqui e que eu comprei aqui na name ship ele custa 0,77 centavos anuais e no ano seguinte você vai pagar 10 dólares e 88 centavos certo outro domínio que eu gosto muito outro outra extensão que eu gosto muito de registrar nos domínios é ponto info inclusive até um site mini site a primeira página é ponto info bem posicionado no google e que me faz e que eu faço vendas com ele ela custa é um dólar e 99 centavos anual é caso você queira renovar você vai pagar 11 dólares e 88 centavos ok é só pra gente ter uma idéia eu vou aqui no dólar hoje vou calcular está calculado aqui um dólar e 99 centavos em real é sem reais e 35 centavos ok caso você queira comprar esse domínio é só clicar aqui no adicionado ao carrinho o carrinho e depois vim aqui envio card para confirmar a compra certo vai ficar o domínio custa 1 dólar e 99 centavos acrescido aqui de 0,18 centavos no total subtotal vai ser 2 dólares e 17 centavos caso você queira o domínio é só e aqui confirmar ordem é forma de pagamento é o paypal você faz um cadastro aqui e paga com paypal que é a forma mais utilizada aí pelo pessoal que trabalha na internet com sites e outras outras formas de trabalho na internet se você vir aqui na hostgator vamos tentar registrar aquele mesmo domínio aqui vamos ver quanto ele ficaria aqui na hostgator e aí e eu vou ver o nome aqui do produto que a gente tem utilizado gerência grana e já tá aqui gerência grana funciona colocar ponto info aqui e fazer um comparativo e clicar em pesquisar neste domínio aqui na hostgator custa 26 reais e 99 centavos e na renovação depois de um ano você vai pagar 44 reais e 99 centavos olha aí pessoal a diferença no caso aqui você gastaria na nameship 6 reais e 35 centavos na hostgator você vai gastar 26 reais e 99 centavos é uma diferença considerável vale muito a pena aqui registrar os domínios aqui no nameship é um site super seguro é muito 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 bom esse site ok esse vídeo é um vídeo rápido só pra mostrar pra vocês aqui como comprar um domínio aqui na nameship obrigado aí por ter assistido o vídeo dê um curtir aí no vídeo se você gostou e se inscreva no nosso canal ok vamos postar mais vídeos aí pra vocês e obrigado aí por assistir nosso vídeo valeu